A Eliane ainda perguntou assim, ó, você deita com a pirulita na caminha dela à noite até ela dormir ou ela fica lá acordada e dorme sozinha? Então, isso que eu queria falar com vocês. Eu, Nádia, não consigo imaginar deixar a Laura aqui sozinha pra ela dormir. Então, é uma coisa assim, ainda, né, pode ser que mais velha sim, né, tipo, ah, filha, boa noite, tchau, durma com os anjos. Então, assim, por enquanto eu faço ela dormir. Fazer dormir é assim, é ficar com ela aqui, eu, é, aí, assim, uma outra hora eu gravo um vídeo melhor pra vocês falando mais como eu faço ela dormir. Eu não fico estimulando muita coisa, eu não fico batendo no bumbum dela, nada. Eu fico mais falando pra ela, calma, vamos dormir, agora é hora de dormir, não é hora de cantar, porque ela quer cantar, ela quer conversar, ela quer pular, às vezes, a hora que ela quer dormir. Então, eu fico desacelerando ela, de boa, falando, filha, tem que dormir, agora é hora de dormir, já tá tarde, até ela dormir. Ela dormir, eu saio da cama dela, ou que nem eu falei. Às vezes, é mais, bem mais difícil, mas às vezes eu faço ela dormir lá na minha cama também. Então, mais final de semana eu faço isso, porque daí ela demora mais pra dormir, porque ela tá comigo com o Leandro, ela quer se aparecer, enfim. Então, daí eu faço ela dormir, é, e trago ela pra cama dela, mas eu sempre, eu não deixo ela, assim, ai, filha, boa noite, pode dormir. Não, não julgo, não tô falando, assim, de quem faz, mas eu não consigo ter coragem de deixar ela ainda, sabe? Acho que, pra nós, assim, ainda não tá na idade pra fazer isso, então, é assim. A Jenny perguntou, assim, você vai mandar a Laura ainda este ano para a escola? Estou bem em dúvida. Olha, sinceramente, eu também tô bem em dúvida. Se você me perguntasse, assim, hoje, se voltasse às aulas hoje, você mandaria? Eu não mandaria. Tem muito, aqui em Maringá ainda tem bastante casos de Covid, aqui, graças a Deus, em comparação a outras cidades do estado, em comparação a outros lugares do Brasil, Maringá ficou bem controlado, assim, sabe? Essa questão do Covid até agora. Agora os casos têm aumentado mais, mas ainda não tá tudo lotado, graças a Deus. Mas tem casos, e criança, gente, não tem como criança não se contaminar, porque criança vive tudo embolado. Não tem como você falar assim, olha, lava a mãozinha, passa álcool em gel, coloca máscara e não chega perto do amiguinho. Jamais, não tem como. Então, eu provavelmente não vou mandar esse ano, né? E eu acredito também que a médica dela não deixaria, pela questão respiratória mesmo, assim. A Laura não tem nenhum problema respiratório, quero deixar isso claro. Mas eu tenho problemas respiratórios, então a gente acompanha ela muito de perto, pra ver que possivelmente ela vai ser uma pessoa um pouco mais alérgica, um pouco mais sensível nesse sentido. Então, eu acredito que eu não mandaria esse ano, mas ainda não tá uma coisa definitiva. Hoje, eu não mandaria. Agora, final do ano, não sei. Vamos ver. A Aline perguntou, eu gostaria de saber como você faz pra Laurinha dormir no quarto dela sozinha e se você ficou com dó. Então, eu já respondi parte disso, né? Dizendo como que eu faço pra ela dormir. E eu não tenho dó, porque eu sei que ela dorme melhor também, porque ela é muito espaçosa e ela tem uma cama de solteiro só pra ela. E ela fica super de boa, assim, sabe? Isso não significa, às vezes, ela não acorde à noite, né? Daí, acho que alguém me perguntou isso e depois eu vou falar. Então, assim, não tenho dó, porque é o quartinho dela, é bom pra ela. Eu vejo muito isso, assim, eu fico mais com dó de mim, porque eu quero cheirar ela durante a noite, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não dorme bem juntas mais, porque ela já é grande, do que a dó dela, entende? A Fer perguntou assim, o que você põe no leite da Laurinha e quantos ml ela toma? Beijo. Então, gente, quando eu passei pro leite de vaca, a Laura começou a tomar super bem. Deu umas duas semanas, ela começou a falar que tava ruim o leite. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, o que eu vou misturar nesse leite pra ela pegar o leite, mas ao mesmo tempo que não faça mal pra ela? A solução que eu encontrei foi colocar cacau 100%, ou seja, chocolate 100% sem açúcar. Mas eu colocava uma colher, uma colher não, um tantinho da colher ridícula, assim. Nem da cor, praticamente, na mamadeira dela. Mas foi com o que ela pegou. Por que que eu tentei tirar isso depois e depois eu tirei? Inclusive, é aí que eu vou falar da minha sogra. Porque o cacau, principalmente por ele ser puro, que é esse que eu dava pra ela, prende muito o intestino. Então, começou a prender o intestino dela. E eu procurei dar alguma coisa que não tivesse açúcar. Então, teve que ser esse cacau. E foi a ideia que eu tive. Sobre a minha sogra, eu falei pra ela que eu tava dando esse cacau pra ela, ó, agora a Laura tá tomando com esse cacau. Levei o cacau lá pra ela, pra ter lá na casa dela. E falei, mas eu quero tirar. Porque, primeiro que eu acho melhor ela tomar puro mesmo. Segundo que, é, prende o intestino dela. Vai prender o intestino dela. Eu vi que ela não chegou a prender, assim, sabe? Mas eu vi que ela tinha um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de ir no banheiro, dependendo do que ela comia também. Juntava os dois, né? E daí, o que aconteceu? Teve um belo dia que eu fui lá na minha sogra. Num final de semana. A gente foi lá. E ela falou assim, ah, esqueci de te falar. A Laura mamou duas vezes sem cacau. Eu consegui tirar o cacau. Ou seja, gente, a gente tem uma sinergia. Por quê? Eu falei pra ela que eu queria tirar o cacau. E eu falei, olha, dona Leide, eu tô cada vez dando menos, dando menos até ela tirar totalmente. Então, quem acabou tirando o cacau do leite foi a minha sogra. Que era uma coisa que ela sabia que eu queria. Então, eu falei, ah, não, beleza. Ainda bem que você me falou. Porque agora, daí eu já nem coloco mais. Aí, nem coloquei mais, ela nem percebeu. Sobre os MLs, a Laura mama duas mamadeiras por dia. Raramente, muito raro, ela mama três. Porque ela mama a tarde pra dormir e a noite pra dormir. De manhã, eu não dou mamadeira pra ela. Mas, quando acontece raramente ela acordar, tipo, umas cinco horas da manhã, ela pede mamadeira. E assim, gente, eu dou porque ela tem que voltar a dormir. Não dá pra acordar cinco horas da manhã. E nem ela, porque depois, gente, vocês não têm noção. Ela não almoça direito, prejudica muito a questão alimentar dela acordar esse horário. Aí, às vezes, eu dou mamar. E quanto que eu dou, né? É, 260 ml à tarde e 330 ml à noite antes de dormir. A Laura sempre, desde que ela pegou mamadeira, ela sempre mamou bastante ml, assim. Ela é bem mamada. É, o que mais? Você já usou pomada vaginal para melhorar a assadura? Gente, eu não me lembro exatamente. Teve uma vez, não sei, quem me segue aqui vai lembrar. Que a Laura teve uma tosse. Que o xarope que ela tomou, desencadeou uma diarreia que não cortava a diarreia dela. Então, ela assou muito o bumbum. Eu acho que eu não cheguei a relatar isso em vlog, mas lá no Instagram eu relatei. E eu lembro uma pomada que eu passei, que foi a Fernegan. A Fernegan, na verdade, ela é para picada de mosquito. Foi o que solucionou. Porque a gente usa... Qual que a gente usa para... Isso aqui, gente, é desde que a Laura nasceu. A mesma desse time. Será que ela está vencida? Tem que ver isso, inclusive. Não. Não, não está vencida. É... Então, ela vai vencer... Final do ano. Vai vencer final do ano, tem que ficar esperta. Essa aqui é a melhor pomada para assadura. Então, assim, se a Laura começava a criar assaio, eu passava essa daqui. Só que essa assadura que ela teve, nem isso resolvia. Então, eu comecei a passar a Fernegan e jogar maizena seca na bundinha dela. Foi o que... A Andréia. Laurinha, toma algum suplemento vitamínico? Então, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão descobrir que eu sou menos mãe. Eu não lembro com quanto tempo, mas há muito tempo atrás, a Laura já tinha que tomar ferro e vitamina D, que a pediatra sempre passa. Por um bom tempo eu dei, mas faz muito tempo que eu não dou. E toda vez que eu vou na pediatra, ela fala, se ela está tomando as vitaminas, eu falo, tá, está tomando. Gente, eu não sei, assim, se eu tivesse um segundo filho, como eu seria como mãe, porque eu sou muito tranquila com a Laura. Imagina o segundo filho. Gente, eu esqueço, o negócio venceu. Não dei. Não dou nenhum suplemento vitamínico. E ela fez exames recentemente e tudo está tudo perfeito e normal. Então, assim, eu acho também que depois de um tempo, principalmente quando a criança já come comida, que não é o caso da Laura, o próprio alimento que ela come já é o suficiente para a vitamina dela. Se tiver alguma deficiência, toma vitamina. Se não tiver, não precisa tomar. Então, essa é a minha opinião, como eu fiz na minha matéria. A Pathy perguntou assim, o que você fez para incentivar, falar, meu bebê tem um ano e dez meses e fala pouco, adoro vocês. Eu já comentei aqui nesse vídeo, respondendo a outra pergunta. Então, no seu caso, eu acho importante você ver aquele vídeo que eu falei sobre como eu incentivei a Laura a falar. Tá? Eu vou colocar aqui nos cards. A Pathy perguntou assim, rotina de sonecas e horário de dormir. Bom, a Laura, sempre eu tive uma rotina muito rigorosa de sono com ela e eu dou graças a Deus por isso, obrigada pela minha vida por eu ter feito isso, porque a Laura dorme bem, porque ela tem rotina. Então, ela mesmo se adequou à rotina e hoje a rotina é dela, né? Hoje, a Laura, com dois anos e dois meses, a rotina de sono dela é a seguinte. Ela acorda mais ou menos oito e meia da manhã, né? Depende, gente. Tem dia que ela acorda sete e meia, tem dia que ela acorda oito e meia. Então, é nessa janela de horários. Beleza. Aí, fica acordada. Daí, quando chega mais ou menos umas duas e meia da tarde, umas duas horas da tarde, ela vai fazer a soneca da tarde. Aí, ela dorme, gente, até quatro e meia, cinco horas. Às vezes, ela quer chegar até cinco e meia. Ultimamente, eu ando acordando ela, porque eu tava deixando ela dormir desse jeito e eu percebi que o sono dela na noite começou a ficar mais agitado. Aí, à noite, ela dorme por volta de quinze para as dez, no máximo. Então, entre nove e meia e quinze para as dez. E daí, eu acordo de um outro jeito, nesse horário que eu falei para vocês. Até então, ela tava dormindo super bem assim. Agora, como essa soneca, à tarde, ela tá dormindo bastante, o que que acontece? Eu percebo que o sono dela fica mais agitado à noite. Então, às vezes, ela acorda e me chama. Ela perde a chupeta e me chama, tipo, uma e meia da manhã. Daí, eu venho aqui, dou a chupeta para ela e volto para o meu quarto. Aí, eu percebi que quando eu acordo ela, isso é recente, gente. Coisa de uma semana, eu comecei a fazer. Eu acordo ela antes para ela dormir umas duas horas, no máximo. Ela tá dormindo melhor à noite, tá? É isso. Como ter paciência nas horas difíceis? Eu já falei isso em outras perguntas, né? A Jane perguntou, assim, como tá a seletividade alimentar da Laurinha. E eu também já respondi como tá. E a Flávia perguntou assim, ó. Teve receio de dar biscoito de maisena para a Laura? Porque geralmente não é recomendado pela quantidade de açúcar. Como que foi a questão do açúcar com a Laura? Até dois anos de idade, eu nunca dei nada doce para a Laura. Doce no sentido assim, um brigadeiro, um bolo de festa, nada assim, né? Eu dei no aniversário dela de dois anos, ela experimentou um pedaço de bolo dela. Mas quando ela tava com um ano e dois meses, um ano e dez meses, eu comecei a dar iogurte, na verdade assim. Depois eu vou explicar porquê. Eu comecei a dar aquele iogurte de morango normal, aqueles de copinho. Leite fermentado e bolacha de maisena. Essas três coisas, elas contêm açúcar. Então, se você tá querendo não dar açúcar pro seu filho até certa idade, essas coisas você não pode dar. Só que não é uma coisa tão doce como certas outras coisas, entendeu? Mas eu comecei a dar por quê? Porque na escola eles dão. E não adianta, não tem choro nem vela, de falar assim, ah, meu filho não come porque não adianta, gente. As outras crianças estão comendo, a sua criança vai comer também. Quando eu vi que eles começaram a dar lá na escola, eu comecei a liberar aqui em casa também. Então assim, só que ela perguntou assim, né, como que você, se eu tive receio e tal. Eu não tive, porque eu acho que até um ano e dez meses, ela não ter comido nada com açúcar já foi uma bênção. Tanto que até hoje. É isso que ela come com açúcar, porque suco, eu não adoço suco pra ela. Chá eu não adoço pra ela. Eu não dou suco pronto. O único suco que não é de polpa que eu dou pra ela, por exemplo, é aquele suco integral de uva. E ainda eu dissolvo na água ele, porque eu acho ele muito forte, ele não tem adição de açúcar. Então eu não dou nada assim pra ela que tenha açúcar, sabe? Só essas três coisas. Então, é isso. E bolo eu faço sem açúcar também. Por quê? A pessoa vai falar assim, ah, mas esse que é o problema, eu acho. Às vezes a pessoa fala assim, ah, já come bolacha de mais dentro, então pode comer tal coisa. Eu acho que não, já come bolacha de mais dentro, já tá demais, né? Então, tipo assim, bolo eu faço sem açúcar, vou fazendo assim. O quanto eu puder evitar, eu evito. Mas também eu não fico na paranoia, entendeu? Gente, as perguntas mais repetidas eu vou acabar não respondendo, porque elas são iguais. Tipo, tem bastante gente perguntando como eu lido com as birras. Então eu já falei um pouco nesse vídeo. Já falei no vídeo também do Terrible Two. Assistam esse vídeo, gente. É muito legal o que eu falei lá sobre as birras. E também sobre a questão de como eu faço pra incentivar a Laura a falar. Eu também tenho vídeo falando sobre isso, então eu não vou entrar nesses pormenores aqui. Aí tem uma pergunta muito legal. A Laura ainda acorda de madrugada? Então eu vou entrar mais nesse assunto. Sobre a Laura acordar de madrugada. Vamos colocar que 80% das vezes ela dorme a noite inteira. Então ela vai acordar só no outro dia. Só que quando ela dorme a noite inteira sem acordar pra pedir a chupeta, que é pra que ela acorda, ela acaba acordando mais cedo. Então ela acorda umas 7 e meia da manhã. Quando às vezes ela acorda, que são tipo 10% das vezes, ela acorda normalmente 1 e meia da manhã porque ela perdeu a chupeta. Depois ela já se... Se... É como é que fala? Ela se... Desapega da chupeta e bora dormir. Daí ela dorme até mais tarde. E raramente, tipo, coisa assim, vamos colocar 5% das vezes, ela acorda mais de uma vez de madrugada. Dependendo da hora que ela acorda, tipo, se ela acorda umas 5 horas da manhã, eu levo ela pra minha cama. Mesmo que o Leandro ainda tá lá. Aí eu falo, ah, gente, porque eu não vou aguentar, eu vou precisar dormir. Então às vezes ela vai pra minha cama e ela acaba mamando lá e dormindo lá, e ela levanta pra trabalhar. Mas isso é muito raro. O mais comum é ela dormir a noite toda, mas aí ela dorme menos horas. Então ela acaba dormindo, tipo assim, vamos supor lá, 15 pras 10, que é a hora que ela dorme, só que daí dá umas... Às vezes 7 horas da manhã ela acordou. Enfim. Pergunta muito legal aqui. Você sempre oferece os 5 grupos alimentares no almoço e jantar? Normalmente sim. E eu sempre fiz isso. Independente da Laura comer ou não. Por exemplo, a Laura tá numa fase que é muito rara ela comer feijão, mas todas as vezes que eu faço feijão eu coloco. Porém, gente, eu sou bem tranquila com as coisas. Assim, eu acho importante, procuro sempre fazer arroz, feijão, né, algum tipo de vagem. Então tipo, pode ser arroz e lentilha, arroz e ervilha, né, algum tipo de vagem. Mas normalmente é arroz e feijão. Carne, salada de folha e legume. Normalmente eu procuro fazer um almoço dessa forma. Só que acontece, por exemplo, segunda-feira. Vocês vão ver algum vlog anterior aí. Teve uma segunda-feira que eu fiz arroz, salada de grão de bico e tilápia. Tilápia, por quê? Era uma segunda-feira, eu não tinha folha aqui em casa, não tinha comprado e não tinha mais legumes pra fazer. Tipo, não tinha nada ali. Eu também não fico na paranoia. Ai, meu Deus, não tem legume pra dar hoje pra Laura. Gente, é um dia, não vai matar a menina. Então eu ofereço pra ela o que tem e ela come o que ela quer. Se for da vontade de Deus, você ficaria grávida de novo? Se for da vontade de Deus, sim. A Edilene, a Edilene que perguntou isso. Ela perguntou assim também, você acorda sempre à noite pra ver a Laura no quarto dela? Ela, não, gente, depois que eu durmo, acabou. Então eu coloco ela aqui pra dormir, daí às vezes antes de dormir dou uma passada aqui, olha e depois amém. Porque eu pedi pra Deus isso, senhor, que eu durma tranquila, em paz. Por isso que eu procuro agasalhar a Laura. Então se tá friozinho ou meio fresquinho assim, eu deixo ela agasalhada, porque eu sei que criança não se cobra, apesar que ela gosta de se cobrir, só que às vezes ela acaba se cobrindo, então eu não vejo nem cobrir ela. Por quê? Porque dá tudo fechadinho, o apartamento, tá gostosinho e ela tá agasalhada. A Patrícia perguntou assim, você tirou a Laura da escola? Não, eu tirei, não tirei. Ela tá matriculada, ela não tá indo por causa da pandemia. A Joyce perguntou se eu dou doce pra Laura, se eu já respondi, né, eu não dou doce pra ela. Não dou, eu dei pra ela o bolo do aniversário dela, mas tipo assim, ela não tem trecho também, não fico dando, sabe gente? Não ofereço, como escondida quando dá, coisas com açúcar já. A Ruthieri perguntou assim, qual foi a parte mais importante ou mais difícil do maternar pra você? A parte mais difícil do maternar pra mim, eu já até falei em outros vídeos aqui, foi a questão da minha identidade pessoal. Eu poder resgatar, não resgatar, ter a minha, descobrir qual era a minha identidade agora que eu sou mãe. Por quê? Não que assim, parece muito dramático eu falar assim, ah, aquela Nádia lá do passado morreu. De uma certa forma sim, porque eu nunca mais vou ser a Nádia antes de ter a Laura, né? Hoje eu sou mãe, então assim, mas isso não significa que eu deixei de ser mulher, que eu deixei de ser esposa, que eu deixei de ser amiga, que eu deixei de ser, sei lá, filha, alguma coisa assim. Eu continuo sendo a Nádia, mas de uma forma diferente agora, né? Tudo, toda mudança que a gente passa na vida, quando a gente casa, quando a gente amadurece um pouco mais, quando a gente muda de trabalho, a gente vai mudando a nossa forma. E eu consegui assim, me localizar nisso, foi a parte mais desafiadora, sabe? Mas graças a Deus, há um bom tempo eu já consegui isso, eu sou muito bem resolvida com o que eu sou hoje, graças a Deus, mas essa foi a parte assim que, parece que eu não tinha me preparado pra isso, sabe? E a parte mais importante pra mim, foi a parte da amamentação, gente. Uma das coisas que eu mais gostei assim, na maternidade, foi amamentar. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido amamentar a Laura, até os 10 meses de idade, pra mim foi ótimo. E inclusive tem uma pergunta aqui que eu já vou responder, que se eu não tivesse engravidado, até quanto tempo eu teria amamentado a Laura? Eu não sei exatamente como que ia ser, porque uma coisa é você falar, outra coisa ia acontecer. Mas eu acho que até um ano, um ano e pouquinho, já tava jóia. Mais do que isso, eu ia querer desmamar ela mesmo. Porque assim, gente, eu amo amamentar, eu acho muito importante, só que ela também te priva de muitas coisas, como tudo na maternidade. Então acho que isso já seria um ponto bom pra Laura, um tempo bom pra mim, porque a amamentação tem que ser uma coisa que seja prazerosa pras duas partes, né? A Nath perguntou assim, o que você estudou no período da gestação? Tudo, gente. Eu estudei. E eu falo isso muito importante, se você é gestante, se você é tentante, tá me assistindo, desde que eu era tentante, eu sempre estudei muito sobre essas coisas. Olhar sobre carrinho, olhar sobre enxoval é muito gostoso. Mas é muito importante você ler sobre amamentação, sobre purpério, sobre alimentação, né? Tipos de alimentação, sobre os saltos de desenvolvimento, e os picos de crescimento. Então eu estudei sobre tudo isso. Inclusive o TerriVoltu, tudo. Tudo que tem na maternidade, eu estudei. E assim, não sou a melhor mãe do mundo. Pra mim, pra minha filha, eu sou a melhor mãe do mundo, com certeza, porque eu sou a mãe dela. Mas assim, não me acho melhor do que outra mãe, mas eu sou muito satisfeita com a minha maternidade por causa disso. Eu acho que ela foi muito mais tranquila, porque eu me preparei mais. E o mais importante, que eu quero, não tem mais perguntas agora, mas eu quero deixar uma reflexão aqui pra vocês. Um grande segredo pra gente não se frustrar na maternidade, é a gente não criar expectativas. Parece muito clichê falar isso, mas é verdade. Então eu procurei, assim, lutar por tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo, procurei não criar expectativas, e não me frustrar se eu não conseguisse fazer isso, se eu não conseguisse fazer aquilo. Tanto, né, que minha pessoa perguntou ali do açúcar, você ficou assim de ter... Não, gente. Então, tipo assim, não existe uma maternidade ideal. O ideal é o que tá ali pronto pra você, o que é melhor pra vocês naquele momento. Então é isso, gente. Eu adorei as perguntas. Nossa, vocês foram maravilhosas, como sempre. Eu espero ter tirado a curiosidade de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, coloca aqui nos comentários, eu vou respondendo e interagindo vocês, como sempre. Não se esqueça, gente, de deixar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho da notificação também, isso me ajuda muito a continuar gravando pra vocês, tá bom? E é isso. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima.